Baruque, boa tarde. Vim aqui porque estou sentindo muita dor. Dói a nádega, dói a cuxa, a panturrilha. Fora que eu estou sentindo muito formigamento e muita câimbra. O que pode ser? Olha Anderson, tudo indica que seja inflamação no nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo que existe em nosso corpo. Ele começa desde a região lombar da L1 até o dedão do pé. Quando existe algum desvio, um afastamento da vértebra nessa região vai causar um bloqueio no sistema nervoso. Consequentemente, essa dor vai ser irradiada por todo o nervo ciático. Dói as nádegas, dói a coxa, causa nó na panturrilha, câimbra e formigamento. Então, o que devemos fazer é desbloquear a coluna dele, ajustar a coluna dele e, consequentemente, vai tirar essa pressão e vai melhorar o nervo ciático. Depois de uma avaliação precisa, você vai agora fazer o desbloqueio, fazer o ajuste. Coloca seu paciente em decúbito ventral. Você já localizou, depois da avaliação, a região que está afetada. Então, agora vai localizar a vértebra que está bloqueando o sistema nervoso e, consequentemente, causando a dor no nervo ciático. localiza a anatomia da palpação. Você vai apalpar para localizar. Então, você sente que, quando você, a região lombar, você vai passando o dedo aqui, aqui é o processo espinhoso, aqui é a pófise transversa, do lado. Então, você vai, ó, aqui e você sente que existe uma pretuberância aqui. Existe uma saliência. Pronto, você localizou, tá certo? A vértebra aqui. Vamos supor que seja aqui a L3. Localizou a L3 e agora vai fazer o desbloqueio. Vai fazer o ajuste, ok? Coloca aqui, ó. Usando aqui o pisiforme, tá, da mão. Coloca no local, assim. Você pode ficar do outro lado, do lado contrário do bloqueio. Vamos supor que seja do outro lado, eu vou fazer para você entender melhor. Vamos supor que seja desse lado aqui, pronto. L3 desse lado, ok? Você vai colocar aqui, ó. Está bloqueada, ela está saliente. Ela é posterior. Está a saliência para as costas. Atrás, posterior. Ok? Coloca o pisiforme aqui. Coloca outra mão como apoio. Pede para o seu paciente inspirar. Inspira. Enche o pulmão de ar. Solta agora a boca aberta. Expirando. No final da expiração, você realiza o ajuste. Aí está. Está feito o desbloqueio. Uma vez feito isso, talvez precise de mais sessões. Geralmente precisa. Vai liberando ali. A vértebra vai se ajustando. Liberando ali o disco e tal. E vai melhorando o fluxo do sistema nervoso. E fica mais fácil agora desinflamar o nervo ciático. Está ok? Está aí a dica para você. Foi o vídeo de hoje. Se serviu para você. Se foi útil para você. Dê seu like. Curta e compartilhe. Porque pode ser útil para outra pessoa. Está certo? Meu nome é Baruque Magno. Que não é o praxista. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.